E colocaram pra fora, senhor Funko Clube, suas bolas? O quê? Meu quê? No seu... Meu Deus. A sua cintura, por acaso, teria pokebolas? É, tem sim. Bom pra você. É bom ver um garoto jovem treinando pokémon. Eu sei que você não é qualquer pessoa. Agora vamos ver o que tem dentro dessas bolas. Meu Deus. Deixa eu dar uma olhadinha. Não toque aí. O que é isso, gente? O que é isso? Vamos lá. Vamos tentar prender esse cara, chamar o oficial Jame. Que eu estou sendo assediado. Tá certo. Você, meu garoto, agora é membro oficial do Pokémon Fan Club. Eu não gostei disso. Não gostei de como eu virei um membro do Pokémon Fan Club. Sei que, tecnicamente, nada aconteceu. E eu espero, né? Mas todo esse duplo sentido aqui... Era completamente evitável, hein? Criador do jogo. Essa piadinha aqui não teve nenhuma coerência. Mas tudo bem. Vou falar um pouco mais sobre o clube na nossa reunião. Eu não sei onde esse clube ia. E eu deveria ir porque eu estou bugado. Acho que foi uma experiência traumática do Enfermeira Joy. De entrar nesse clube, que felizmente foi resolvida ao entrar no Centro Pokémon, né? O Centro Pokémon cura tudo, né, Enfermeira Joy? Cura onde dói. A gente foi basicamente assediado por um tarado fanático por bolas. Mas aí até buguei. Literalmente. Meu personagem bugou. Mas eu vim falar com você. E é claro que foi tudo resolvido.